Quer escrever um texto bem bonito sobre a sua escola? Então acompanhe o vídeo até o final e escreva o seu melhor texto. Faremos uma técnica bem fácil para você escrever com sensibilidade. Vamos conectar o universo da escola com o mundo dentro de você, seus sentimentos e pensamentos. Este é o segredo utilizado pelos grandes escritores. Para fazer essa técnica, você vai fechar os olhos para recordar detalhes da sua escola. Mesmo que você esteja dentro dela, feche os olhos para unir o que está fora com o que está dentro de você. Não se preocupe se não conseguir enxergar as cores durante este exercício. Isso é normal. A imaginação não é realidade, certo? E evidentemente não enxergamos dentro da mente da mesma forma que enxergamos de olhos abertos. Você vai imaginar como se fosse um sonho. Então não se cobre se as imagens não forem tão nítidas. O importante é se concentrar. Pause o vídeo se necessário. Busque papel e caneta para registrar as ideias que surgirem na sua mente ao longo do vídeo. Se possível, sente-se num lugar confortável. Sinta o ar entrando e saindo do seu nariz. Respire. Calmamente. Faça, a partir de agora, respirações mais lentas e mais profundas. Sinta a música entrando pelos seus ouvidos. Projete a imagem de sua escola dentro da sua mente. Relaxe. Sinta sua coluna encostada em algum lugar. Bem ereta. O pescoço também. A cabeça no prolongamento da coluna. Relaxe os ombros. Descruze braços. Descruze pernas. Recorde-se da entrada da sua escola. O portão. O muro. É a fachada. Observe cada detalhe, as texturas. Observe como todos esses elementos aparecem na sua mente. O portão. O portão. Esta é a entrada para o caminho que o permitiu estar aqui, agora, para escrever esse texto. É a entrada que te leva pelas leituras dos livros. A entrada que te leva a vários conhecimentos. O portão. Imagine-se agora olhando para o céu azul na porta da sua escola. Depois olhe para o portão. E pense, se aí você pode encontrar elementos para formar o seu destino, o que representa para você atravessar o portão da escola, dia após dia, ano após ano? Agora, atravesse o portão e entre. Se tiver escadas, suba ou simplesmente siga em frente bem devagar. Dê alguns passos e pare. Observe o prédio da sua escola, as paredes, o telhado, as janelas. Há algo escrito em algum lugar? Há cartazes? Observe o chão, como ele é? Agora, percorra a sua escola e vá olhando cada porta de cada sala. A escola é grande ou pequena? Tem corredores, escadas, como são? Os espaços são amplos, aconchegantes? Reflita. Você se sente bem na escola? Por quê? Observe a quadra, parquinho, auditório ou outro espaço que houver na sua escola. Passe diante das portas da direção e supervisão da escola. Perceba como você se sente. Na sua imaginação, ande pelo pátio da escola e observe os elementos que lhe chamam a atenção. Alguma árvore ou outro elemento qualquer. Um lugar onde gosta de ficar? O que gosta de fazer neste lugar? Perceba agora, como a escola não é feita só de concreto e tijolos. A escola é feita também por quem a frequenta e quem zela por ela. Quais as pessoas cuidam da escola? Observe. Observe se há alguém que limpa o pátio, a quadra e a sala de aula. As pessoas são gentis entre si? A escola também se forma a partir da educação de cada um? A partir das atitudes de cada um? Se cada um, professores, alunos, direção, se cada um for melhor, a sua escola será melhor? Agora, imagine-se percorrendo o pátio da sua escola, dos recreios. Tente se recordar de um momento feliz do recreio. Veja com detalhes como foi esse acontecimento feliz. Observe em sua mente os alunos no recreio. Há barulhos? Quais? Há momentos de descontração? Como? Com quais colegas você fica na hora do recreio? O que fazem juntos? Quais os nomes de cada um? Quais as características de cada um? E a merenda? Como costuma ser? Agora, vá até a sua sala de aula. Hum, olhe bem devagar para a porta. Veja os detalhes do lado de fora antes de entrar. Bem devagar, entre e observe as paredes. O que há em cada parede? Observe o quadro, os armários, cada carteira dentro da sala. Recorde-se de como são as aulas dos professores, dos colegas, das atividades que são interessantes. De algo que aprendeu dentro dessa sala. Em qual local você se senta? Ande devagar até a sua carteira e observe as sensações que lhe invadem. Sente-se em sua carteira e respire profundamente. Recorde-se de tudo que já aprendeu sentado nesta carteira. Recorde-se de sua aula preferida, dos colegas que sentam-se ao seu lado. Recorde-se do que mais gosta de fazer quando senta-se nesta carteira. Recorde-se dos seus materiais em cima da carteira. Cadernos, cada livro, canetas e lápis. Acaricios. Pense como seria a sua vida se você nunca tivesse a oportunidade de estar nesta carteira. Se nunca pudesse entrar numa escola para estudar. Como seria a sua vida se você nunca pudesse estudar? Pense agora nas dificuldades que você encontra para estudar. E reflita. Jamais haverá vitória se não houver um esforço para vencer. Reflita. Reflita nos esforços que você realiza e na oportunidade que você tem de vencer os desafios e estudar. Sinta gratidão pela oportunidade de estudar nesta escola. Imagine o que você diria sobre a sua escola para as pessoas que nunca puderam frequentar uma escola. Agora, abra os olhos calmamente. Espregui-se. Prazerosamente espregui-se. Faça um lindo texto. Escreva livremente aquilo que vier em sua mente. Escreva tudo o que você pensou ou sentiu enquanto acompanhava esta visualização guiada. Se precisar, reveja o vídeo pausando para fazer anotações em cada momento que sentir necessidade. Depois de escrever livremente tudo o que pensou, você pode passar a limpo organizando seu texto em parágrafos. No primeiro parágrafo, escreva sobre a fachada da escola. No segundo parágrafo, escreva sobre os espaços internos da escola, todas as salas, os corredores, as escadas, parquinho, quadra, diretoria. Enfim, sobre todos os espaços internos da escola. No terceiro parágrafo, escreva sobre o recreio e o pátio. No quarto parágrafo, escreva sobre a sua sala de aula. E no quinto parágrafo, escreva sobre você sentado na sua carteira assistindo a sua aula favorita, pensando na importância da escola na sua vida. Use uma letra bem caprichada para valorizar a sua produção. Em cada parágrafo, tente escrever pelo menos cinco linhas. Escolha um título interessante, diferente, criativo e destaque-o fazendo letras maiores e usando cores para chamar a atenção. O título é muito importante e precisa ser escolhido com calma. No final do texto, assine o seu nome completo com todo o carinho que este texto merece. Se preferir, você pode escrever em forma de poema. Para mais informações sobre como escrever poema, veja este vídeo aqui. Acompanhe a nossa playlist com técnicas relaxantes para escrever outros lindos textos. Se quiser mais uma inspiração para escrever um texto bem bonito sobre a sua escola, você pode também acompanhar o texto que eu mesma escrevi sobre a escola em que eu estudei quando eu era criança. É só ouvir este podcast aqui. Inscreva-se em nosso canal e ative o sininho para receber notificações quando entrar vídeo novo. Beijinhos e até o próximo vídeo! Tchau! 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 Tchau!